E aí me despertou essa vontade lá atrás. E agora a Alice falando que quer conhecer o Havaí, aí me deu mais vontade ainda, assim, sabe? Eu quero ter vontade de conhecer pela... Porque eu amo praia, né? Eu sou super solar. Eu acho que seria uma conexão muito legal, assim, de poder ver exatamente... Já que eu assisti tanto essa série, pra ver se exatamente era tudo aquilo que eu via mesmo. Sabe aquela curiosidade? Porque eu me amarrei tanto nessa série que parecia que eu já fazia parte lá, né? Outro lugar também que eu acho que tem a ver... Eu acho que com a gente é uma coisa brasileira. E aí eu já fui pra tantos lugares, eu não fui ainda aqui no Brasil conhecer a Amazônia. A gente vê tanta coisa falando sobre a Amazônia. A Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo. Desmatamento, ou isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu sempre ouvi muita história, né? Do boto, do caprichoso, do garantido. Ah, que tem um hotel lá. Gente, vê se isso é verdade. Vocês me contam, tá? Se vocês conheceram a Amazônia. Que tem um hotel, assim, no meio do nada. Que é cheio de bicho e que não sei o quê. Aí você tem que deixar também tudo fechado, senão entra os bichos e tal. E eu amo muito a natureza, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, Pantanal e tal. Então eu sempre tive muito contato com a natureza. O nosso Brasil é tão rico, né? Na natureza. E me despertou bastante essa vontade. Acho que mais depois de pandemia, mesmo que a gente ficar muito presa em casa e tudo. Eu acho que seria, assim, uma honra conhecer um lugar que é nosso, né? É nossa terra, é nossas origens, enfim. E eu tenho vontade também de comer, sabe? A comida de lá, coisas deliciosas. Uma comida que parece que é bem diferente. Eu como adoro comer, né, gente? Então eu não tenho essa coisa de... Ai, isso eu não como, sabe? Eu gostaria de ter essa experiência, sabe? De comer coisas diferentes que eu não tô acostumada a comer aqui em São Paulo, enfim. E também conhecer um pouco, né, da história das pessoas que moram lá, sabe? Tá ali. Eu acho que seria um resgate, assim, tão grande, assim, da nossa cultura, né? De saber, né? De tanta coisa que às vezes a gente não sabe. Que a gente às vezes só ouve falar, falar. E você estando em loco lá, com certeza eu conseguiria sentir mais, né? Dessa cultura de poder aprender um pouquinho mais que eu sei o pouco. Sei muito pouco da Amazônia. Eu queria poder estar lá pra poder até aprender mais um pouco, né? Dos costumes, da história, enfim, de tudo. Eu acho que seria uma grande experiência. Outro lugar, assim, que, gente, eu não conheço de verdade. Eu não conheço Porto Alegre, você acredita? Eu que tomo chimarrão toda semana. A minha avó é de família gaúcha, né? Minha avó. Eu não conheço Porto Alegre. Como não, Tchê? Eu não conheço, gente. Você acredita? E aí, esses dias, o Osday, o meu diretor, ele me mandou umas fotos do Humberto Martins, né? Que a gente tava rodando aquele filme que eu já falei pra vocês, né? O Barão Richo e o Judeu de Quatro Irmãos. E ele foi rodar um filme num palácio lá maravilhoso. Parece que é um palácio, assim, da França, sabe? Uma coisa, assim, muito linda. E é lá de Porto Alegre, que eu nem conhecia e tal. Ele me mandou as fotos e falou, gente, parece que ele tá em outro país, assim. E olha que coisa linda, aqui, pertinho da gente. E eu não conhecia esse palácio lá. Peraí, eu vou pegar aqui o nome do palácio, gente. Vê se vocês já viram falar. Piratini, na capital do estado lá, o Porto Alegre. Rodaram o filme lá, coisa mais linda, mais enriquecida. E eu não conhecia. Então, assim, eu tenho vontade de conhecer o CTG, né? Que é o Centro de Tradições lá de Porto Alegre. Tomar aquele bom chimarrão, sabe? É, tenho vontade de conhecer a cidade, enfim, saber um pouquinho mais da história. Tomar um bom e um vinho, porque tem as vinícolas ali também, né? De vinho, que é uma coisa muito tradicional, né? De Porto Alegre também, que eles gostam muito dessa coisa de tomar o vinho, de ter o vinho na mesa e tal. Isso eu acho sensacional. Então, tenho vontade de conhecer Porto Alegre. Quem sabe, hein, Tchê? Tenho que conhecer. Bom, gente, outro lugar que eu acho que eu tenho que conhecer, e eu vejo muitas pessoas falar, que é um lugar muito sagrado, que é um lugar lindo, que é um lugar de adoração, né? É um lugar que eu acho que faz... É o berço, né, do cristianismo, que é Israel. Eu acho que tudo ali começou ali, né? Então, eu tenho vontade de conhecer Israel de estar ali, sabe? De sentir, porque diz que, gente, é uma conexão, assim, com o ser maior, né? Que é Deus ali e tudo. Deve ser, assim, todo mundo que fala, que vai naquele muro das lamentações, parece que tem ali, que é muito sagrado, é uma coisa de arrepiar, assim. Você sente a energia daquele lugar todo. Eu acho que seria uma experiência tão maravilhosa. E espiritual, sabe? Porque, assim, é muito legal você viajar, você comprar roupa bonita, você comprar aquele perfume que tá na moda, de você ir no belo de um restaurante. Mas eu acho que quando você se conecta com a sua espiritualidade, quando você vai no lugar que te conecta com, né, com Deus, né, com tudo aquilo que é o mais grandioso, que é o nosso porto seguro, né? Eu acho que sem Deus a gente não é nada. De estar ali, sabe? De sentir aquela energia. Nossa, eu acho que vai ser, seria muito emocionante, assim. Acho que seria um encontro, sabe? É como se você estivesse encontrando mesmo com Deus, assim. Porque a energia tá daquele lugar, isso que é incrível. Assim, isso é porque eu só ouvi falar. Mas diz, ó, se você estiver lá, você não tem noção o que é, o que é. Só estando lá. A gente ouve muito falar que tem muita emoção, que tem uma energia, que você se conecta mesmo, sabe? Você meio que muda, né? Muita coisa, gente. Você volta melhor, você volta um ser muito melhor. Então, eu que tenho já esse meu lado espiritual muito aguçado, né, que eu valorizo muito. Eu tenho essa adoração. Eu sou uma pessoa que eu rezo, que eu acredito, que tem muita fé. Eu tenho isso aflorado. Isso já faz parte da minha essência, né? Eu tenho essa intimidade com Deus. Imagina você ter intimidade, lugar ali, que faz parte, que fez tudo, que faz todo sentido, assim. Nossa, seria assim, um sonho, né, realizado. Então, é isso. Gente, eu citei sete lugares que eu tenho vontade de conhecer. Você já foi a algum desses lugares? O que vocês acham? Você achou que essa coisa que eu fiquei sabendo fez sentido pra você? Falei besteira ou não? Me dá uma dica aí de algum lugar desses que eu falei que vale a pena conhecer algum, sabe? Algum passeio, alguma experiência legal. É isso, amores. Hoje o vídeo foi esse. Eu quis abrir um pouquinho essa vontade, sabe? De conhecer outros lugares. Eu meio que fiquei pensando, sabe quando a gente sonha já estando num lugar? Quem sabe, né? Uma hora chega esse dia, assim, pra poder conhecer esses lugares. Eu vim aqui contar pra vocês se realmente essa impressão que eu tenho é real. É isso. Beijo e até mais, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.